Eu vou mostrar pra você que fica aí dentro da sua casa, criticando essa categoria dos caminhoneiros. Pra você, que só sabe falar mal da nossa categoria, aqui está os pais de família que perdeu sua vida hoje. Aqui no Chapadão do Sul, carreta, câmara fria, contânio, carro macho, granelheiro. Sabe por causa de que que eles morreram aqui? Pra levar o alimento até a sua mesa. Enquanto você fica aí criticando, chamando o caminhoneiro noiado, safado, falando que o caminhoneiro está levando o coronavírus. Aí ó, ele buscou o alimento pra levar até a sua mesa. Não a doença que você diz que nós estamos levando. Essa aí é pra você, tá? Olha o tanto de pai de família aí, ó. Que seus filhos vão chorar em casa, sem a falta do pai, pra levar o alimento pra você, tá bom? Fica a dica pra você, tá bom? Mostra lá, ó. Isso aqui é chegando em Chapadão do Sul, ó. A tragédia que fez aqui hoje, ó. Tá vendo? Com as quatro carretas, parece que dois carros baixos envolvidos no acidente. Antes de você falar mal da categoria de caminhoneiro, droga sua língua. Você só sabe criticar. Mas até o papel higiênico que sua mulher usa, é nóis caminhoneiro que carrega, tá bom? Beleza? Pode. Três carretas e um carro lá no meio, lá, ó. Dá pra ver nada. Morreu todo mundo carbonizado. Só Deus pra ter misericórdia. Ó, a porta do carro aqui, ó. Misericórdia, hein? É, eu vou esperar alguém mexer aí também. Vamos passar também. Misericórdia, ó. Misericórdia, ó. Misericórdia, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.